As lojas F. Alves tem ofertas em dobro. Móveis e elétrons com preços extraordinários. Liquidificador Faete Shake, copo super resistente ou grill Faete Inovar. Preço extraordinário. R$ 49,50 a vista cada. Lojas F. Alves abala o comércio, veja só. Guarda-roupa decimal, três portas, R$ 199,00 a vista. Lavadora Latina L331, apenas R$ 199,00 a vista. É isso mesmo, R$ 199,00 a vista cada. Vem pra F. Alves, ofertas com preços extraordinários. Vem pra F. Alves, ofertas com preços extraordinários. Vem pra F. Alves, ofertas com preços extraordinários. Vem pra F. Alves, dobra. Vem pra F. Alves, dobra.